Música A TVCNM entrevista agora o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Bom dia, ministro. O que o Tribunal de Contas da União vai apresentar hoje na 19ª marcha à Brasília em defesa dos municípios, para que os prefeitos possam entender a parceria da CNM com o Tribunal de Contas? Esse evento é muito importante porque integra toda a nação brasileira vinculada ao municipalismo. Eu tenho falado que é necessário um pacto federativo. Os municípios têm que ter um tratamento diferenciado. Não a integração entre União, Estados e município. Esse pacto federativo pode modificar isto. Mas um dos temas que eu irei abordar, que eu considero extremamente importante, é a questão da governança como um todo no Brasil. A boa entrega de um produto para a sociedade, como educação, saúde, segurança, são pontos vitais para poder ter sucesso em uma administração. Eu estou propondo agora, depois de termos criado indicadores de governança, que nós temos todos os números da nação, nós queremos fazer um projeto de reconhecimento, reconhecer os melhores administradores do Brasil. Então, junto com os Tribunais de Contas dos Estados, o Tribunal de Contas da União está propondo fazer um reconhecimento em cada Estado, os melhores administradores municipais. Os que têm os melhores indicadores de governança, para que a gente possa transformar o Brasil numa nação que governe bem, temos que ter o reconhecimento e tem que haver uma conscientização. Portanto, essa conscientização vai acontecer através dos próprios municípios, mas também dos Estados. Então, três prêmios serão direcionados por cada tribunal para os Estados. E, assim, saberemos quais são os melhores prefeitos, as melhores práticas de governança que teremos no Brasil. E, além disso, faremos também um trabalho para fazer esse reconhecimento dos Estados na União. O TCU fará na União, como também fará o reconhecimento dos melhores gestores como um todo na nação brasileira. Eu acho que é uma forma de somar, é uma forma de não somente o TCU aparecer como um punidor, como alguém que vai lá e pune e não mostra caminhos. Nós temos que fazer um trabalho preventivo, tentar auxiliar os prefeitos, porque hoje nós temos uma desfiguração na distribuição de renda da nação brasileira, onde os municípios, infelizmente, não são contemplados com o que deveria ser contemplado em termos de receber recursos adequados para fazer as suas administrações. Sim. Ministro, esse ano a CNM e o TCU tiveram algumas parcerias, fizeram algumas parcerias para premiar prefeitos, como o senhor disse, para ver boas práticas. O TCU vai continuar com essa parceria com a CNM? Pretende continuar nesse final de mandato que é de extrema importância para os municípios? Eu acho que tem que fazer esse reconhecimento. Eu quero deixar aqui um agradecimento à CNM, porque a Confederação Nacional dos Municípios, ela impulsionou uma organização em nível de nação dos municípios e nós queremos colaborar. O Tribunal de Constituição quer colaborar no sentido que essa integração com a Confederação Nacional dos Municípios possa ser feita através desta forma de reconhecimento. A Confederação já tomou algumas iniciativas, fizemos alguns projetos juntos para que a gente possa mostrar caminhos para a nação brasileira. E tem grandes desafios pela frente, especialmente na questão de integrar o Estado, o município e a União na administração pública federal. Isso só é possível ser feito quando tem uma confederação do nível que temos hoje de organização da Confederação Nacional dos Municípios. Quero dizer a todos os prefeitos de que o Tribunal de Contas teve um avanço, nós agora temos um reconhecimento como uma forma de impulsionar. Além de fazer o nosso trabalho de punir, de tomar decisões que envolvem a chamada compliance, de ver as auditorias chamadas de conformidade, mas as auditorias de capacidade, de ver o desempenho, são também tão importantes como as de conformidade, de ver a legalidade. Então, a auditoria para ver o desempenho e tentar auxiliar o administrador é um dos pontos-chave também que o TCU hoje coloca como prioridade. Obrigada, presidente, pela entrevista. Então, a TVCNM agradece a participação do senhor e a gente espera que o senhor tenha um ótimo evento. Muito obrigado. A gente encerra por aqui mais uma entrevista. A gente espera que o senhor tenha um ótimo evento.